O surfista André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, atacado por um tubarão na última segunda-feira em Olinda, passou por uma cirurgia vascular e se encontra em estado grave, de acordo com um boletim divulgado pelo Hospital de Restauração nesta terça. O ataque ocorreu por volta das 16h30 na Praia dos Milagres, no bairro do Varadouro. De acordo com a emergência do Hospital da Restauração, André deu entrada com lesões profundas na perna esquerda e foi levado para o bloco cirúrgico em estado grave. Por volta das 5h da manhã, o hospital afirmou que, além da cirurgia vascular, André também foi submetido a uma transfusão de sangue e que se encontra em estado grave, porém estável.